Meu nome é Daniela Bicácia, prefeita de dois mandatos da cidade de Monteiro Lobato, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Com o projeto reconhecido a nível nacional, com alguns prêmios nacionais e também na América Latina, sobre cidade inteligente, o objetivo como prefeita era provar que qualquer cidade pode ser uma cidade inteligente, independente do tamanho, do recurso, tem caminhos e a gente comprovou isso. Foi o nosso estudo de caso do MBA, da FACENS, do nosso PCC, com 10, também nós somos aprovados com nota 10. Mas eu também sou diretora da Confederação Nacional de Municípios, é a maior federação de municípios da América Latina, hoje é dos 5.570 municípios do Brasil, 5.100 são nossos associados. Eu represento a região Sudeste como diretora e também fui chamada em 2017, no final de 2017, para compor uma equipe que estaria implantando dentro da Confederação Nacional de Municípios a área de cidades inteligentes. O fato de eu estar cursando o MBA também, eu tenho certeza que foi fundamental para que eu pudesse assumir essa responsabilidade na Confederação Nacional. Muitos prefeitos das cidades maiores falam sobre o tema, Curitiba, Belo Horizonte, Calvina, São José dos Campos, Rio de Janeiro, mas porque eles têm a vivência, né? Além da vivência, eu também tenho a especialização e isso tem feito toda a diferença. Agora no meu currículo, porque eu sou empresária, acabei de abrir a minha empresa, né? O Futuro da Cidade, Constitutoria Econômica e Social, né? Já tem algumas prefeituras me pedindo projetos da cidade inteligente, porque com o advento, infelizmente, da pandemia, nós tivemos um lado de saúde muito crítico, estamos ainda iniciando, mas Monteiro Lobato, por estar um pouco mais preparado, a gente conseguiu caminhar. Não foi fácil, mas a gente tinha alguns caminhos já traçados, né? O fato de eu ter feito a especialização na UBA em gestão e inovação de cidades inteligentes cresceu muito o meu currículo, né? Isso está garantindo o meu futuro, a minha sobrevivência. Estou há 18 anos na vida pública, cursando, a gente estudou com muitos empresários, autônomas, enfim, né? Eu comecei a conviver com o outro lado também, né? E eu percebi que eu consegui contribuir com o Brasil, agora ajudando os prefeitos e as prefeitas, os novos gestores a ter menos problemas, porque eu já passei sem laboratório, gente, foi tão difícil, a gente já implementou tanta coisa que não deu certo, né? E é muito legal, porque eu sempre tive bastante responsabilidade, bastante convênio com as universidades, mas eu lembro de uma aula da Facência que falou assim, como que vocês testam projetos? Não estava falando de Manderlobato, mas estava falando quando lançou aquelas... as marques, como que... os patins, né? E já lançaram, sem nenhum experimento, não, tinha que ter uma experiência com uma universidade, e aí foi quando eu realmente falei, meu Deus, deixa eu consertar isso, né? E quando eu fiz a aula de planejamento de TVPCI, né? O Plano Diretor Cidade Inteligente, eu senti muito segura para tocar o projeto sozinha, foi quando eu rompi um contrato que eu tinha com uma empresa privada, eu pagava 10 mil reais, era um dinheiro que... Eu sabia que era um investimento, mas faria falta para uma cidade tão pequena, eu fiquei seis meses como consultor, e quando eu terminei esse módulo, eu falei com a Dra. Regina Henrique Alva, né? Que é a coordenadora nossa, e com o professor, eles me super incentivaram, e realmente eu e minha equipe tocamos o projeto, né? Então, para mim foi fundamental, e é interessante que eu estava... Tem até a alegoria da caverna, né? De Platão. Eu estava fora da caverna e estava vendo tudo, e eu queria que a minha equipe enxergasse o que eu estava enxergando. Demorou um pouco para eu perceber, poxa, vamos dar um passo para trás, deixa eu alinhar com a minha equipe, eles têm que entender o que é isso, né? E aí foi quando entra a Slyce, a Pacense, a Slyce nos ajudou muito com o projeto Cidade Inteligente, veio o consultor, falou com a equipe, a gente começou a fazer audiências públicas, né? Aí depois a gente veio uma outra universidade parceira também. Então, assim, enquanto eu não alinhei com eles, estava difícil de implementar. Tinha projetos assim, eu falava, nossa, eu acho que não vai funcionar, mas eu acho fundamental que o gestor público, ele alinhei todos os seus propósitos logo no começo da gestão para que seja um projeto de Estado, né? Para que seja um projeto das pessoas, né? Que todos se apaixonem pelo projeto. Então, assim, se eu não tivesse me qualificado, talvez não, tenho certeza que a gente iria sofrer muito, uma cidade muito pequena, sem suporte de saúde, né? Então, a gente estava bastante preparado mesmo para toda essa crise que está acontecendo no Brasil. Então, o meu conselho para todos os gestores é que procurem realmente se capacitar, se qualificar para que tenha mais assertividade nas tomadas de gestores.